Bem, se você entrou nesse vídeo, certamente você já ouviu falar de Eben Beers. Bem, Eben foi um rapaz que na época, lá nos anos 1920, por aí, nessa década aí, ele sofreu um acidente grave. E naquela época a medicina não era tão avançada, né? Onde qualquer remédio era tratado como uma cura sensacional daquela época. Não é verdade? Naquela época tinha um remédio muito famoso, só que esse remédio continha grandes quantidades de radiação. E esse homem, para Eben Beers, né? Para se recuperar mais rápido, ele tomou muito desse remédio. Ele mal sabia que esse remédio tinha grandes potências de gerar câncer e outros problemas de saúde. E ele tomou tanto desse remédio que teve o seu maxilar desintegrado. Pois é, esse caso é bem famoso. E até hoje a mídia esconde isso, né? Porque é um caso bem horripilante. O Eben Beers foi um daqueles casos de quem teve uma vida que poderia causar inveja em qualquer um. Eben era filho de um homem rico, dono de uma empresa gigante. Ele frequentou as melhores escolas dos Estados Unidos e tinha tudo de bom e do melhor que o dinheiro poderia lhe dar. Seu futuro foi lhe dado de bandeja e as coisas pareciam dar mais do que certo para Beers. Campeão de golfe amador, Beers viu sua vida mudar quando sofreu uma lesão. Apesar de todo o luxo que ele aproveitava e curtia, o que aconteceu em seguida com você o deixou de queixo caído. Piadas à parte. O vídeo hoje é sério. Vambora. Bem, antes de eu continuar, gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e compartilhar para seus amigos. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Bem, vamos lá. Abinizer McBurnay Beers, que é o seu nome completo, nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, em 12 de abril de 1880. Filho de Alexander McBurnay Beers, um colecionador de arte financista, presidente de sua própria siderúrgica e do National Iron Bank of Pittsburgh, é bem, já nasceu com a vida feita. Bom, ser criado com tanta riqueza significava que ele tinha acesso a tudo que o dinheiro poderia comprar, o que se aplicava também à sua educação. Afinal, estudou nas melhores escolas do país, como a privilegiada Esther Powers, em Concord... Que nome difícil, né? É difícil falar esse nome. Bem, mas Beers era muito mais do que um filho de um cara rico. Ele também se destacou como um esportista. Em 1906, venceu o campeonato amador de golfo dos Estados Unidos. Mas, com a boa e velha meritocracia familiar, seu pai fez com que ele se tornasse presidente de sua própria empresa, a AM Beers Companies, uma das maiores produtoras de ferro forjado dos Estados Unidos. Infelizmente, um trágico acidente mudou o destino de Eben Beers. Sua morte prematura, além de horripilante, também serviu para causar uma verdadeira revolução na medicina do país. Redditor, o remédio que desintegrava mandíbulas. Era meados de novembro de 1927, Eben voltava para casa para assistir ao tradicional jogo anual de futebol. Quando o trem que estava parou repetidamente, Beers caiu de sua beliche e acabou ferindo o braço. Na época, seu médico, Sexy Moyer, receitou o Redditor, um medicamento feito para dissolução de rádio em água. Até a década de 1920, ninguém tinha noção do que o material radioativo poderia causar mutações genéticas e até mesmo câncer em altos níveis de exposição. Dessa forma, houve poucas contestações quando o desistente de Harvard, William Jordan Beersley, apresentou o Redditor. O remédio logo se popularizou. Conforme aponta a matéria do All That's Instancy, Beersley mentia descaradamente alegando ser um médico. Na verdade, tudo era balela para vender o Redditor mais facilmente, chegando a oferecer até 17% de desconto para quem comprasse um frasco do medicamento. Sabe-se que Beers tomou cerca de 1.400 doses de água com rádio ao longo de três anos. Em um dia acima da média, ele chegou a ingerir três frascos do medicamento entre 1927 até 1930. Ele chegou a afirmar que o Redditor lhe dava uma sensação de tonificação. Apesar de, em um primeiro momento, o Redditor ter sido usado para tratar sua lesão no braço, Um artigo publicado pelo Museu of Redditor and Reduceivity aponta que Eben era conhecido como Vovô Foxy por seus colegas de classe em Yali devido a sua falta de apetite. O vídeo hoje é sério. Concentra. Bem, vou ler de novo. Eben era conhecido como Vovô Foxy devido a sua falta de apetite com as mulheres. Concentra. Assim, o medicamento parece ser trazido de volta à sua libido. Seja quaisquer que fossem os motivos para ele usar a droga, a única certeza que se tem é que Eben Breer se arrependeu até o fim por conta de efeitos colaterais que o Redditor lhe causou. Em 1931, Eben passou a apresentar os primeiros sinais de que algo não estava bem. Ele sofreu uma extrema perda de peso e suas duas de cabeça se tornaram cada vez mais excessivas. No entanto, tudo piorou quando sua mandíbula começou a se desintegrar. Em dado momento, seus ossos e tecidos da boca começaram a cair aos pedaços, de dentro para fora. Sua figura se tornou monstruosa. O único lado positivo, se é que pode se chamar assim, é que o envenenamento por rádio foi tão grande que ele sequer foi capaz de sentir alguma dor. Com um cenário catastrófico, começou a investir o Redditor como uma droga perigosa. Beers até foi chamado para testemunhar, mas ele estava tão doente que um advogado teve que ser enviado para sua mansão, em Long Island, para entrevistá-lo. Suas palavras diziam o seguinte Uma experiência mais horrível em um cenário mais lindo seria difícil de imaginar. Beers teve sua mandíbula superior inteira, exceto dois dentes da frente e a maior parte da sua mandíbula inferior removida. Todo o tecido restante do seu corpo estava se desintegrando e buracos estavam se formando em seu crânio, apontou Robert Wain. Em 31 de março de 1932, Eber Beers veio a falecer. Ele tinha 51 anos. Apesar da causa da sua morte ter sido registrada como envenenamento por rádio, o verdadeiro motivo foi devido ao câncer que ele desenvolveu por conta do Redditor. Para se ter ideia, havia tanto rádio em seu corpo que até mesmo sua respiração era radioativa, o que fez com que seu caixão tivesse que ser forrado com chumbo, para evitar que seu cadáver contaminasse o solo a seu redor. Segundo a New York Times, pouco depois, a FTC fechou a empresa de Bylen, que jurou até o fim que o Redditor não fazia mal e que ele só parou de vender o produto por conta da Grande Depressão. William Bylen foi além, declarando, Eu bebi mais água de rádio do que qualquer homem vivo que sofreu nenhum efeito negativo. Mais tarde, porém, ele morreu devido ao câncer de bexiga. Além da intervenção da FTC, a expansão da Food and Drug Administration fez com que a venda de medicamentos dos Estados Unidos fosse mais regulamentada hoje, mas naquela época a medicina não era tão avançada, então muitas pessoas sofreram com algo semelhante a isso. Mas, pois bem, graças a Deus hoje em dia a medicina anda muito avançada e qualquer medicamento que chega até as farmácias, as lojas, todas elas são 100% aprovadas e 100% seguras. Tanto que, hoje em dia, você precisa passar pelo médico antes de ele te indicar qualquer medicamento. Exatamente. Então, eu recomendo você simplesmente ir no médico antes de comprar algum medicamento, né? Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Vou deixando aqui meu conselho, hein? Não compre qualquer remédio, passe pelo médico antes. Pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Manda esse vídeo para um amigo seu, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer. Tamo quase chegando a mil inscritos, hein? Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!